E o sorrinho peixe Oitra da Sirene Ojei a peixe O manca o mano Godina o peixe Oitra da Sirene Ojei a peixe O manca o mano Godina o peixe Umreće Bez tebe Ubeviće Ubeviće Nemeno Oooo 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 Al Oooo 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 Eu sou de ser um jovem, que não tem a paz. Eu sei que você sabe, que não tem a paz. Eu sou de ser um jovem, que não tem a paz. Eu sou de ser um jovem, eu sou de ser um jovem. Eu sou de ser um jovem, que não tem a paz. Eu sou de ser um jovem, que não tem a paz. Eu sou de ser um jovem, que não tem a paz. Eu sou de ser um jovem, que não tem a paz. Eu sou de ser um jovem, que não tem a paz. Eu sou de ser um jovem, que não tem a paz. Eu sou de ser um jovem. Eu sou de ser um jovem. Eu sou de ser um jovem, que não tem a paz. Eu sou de ser um jovem, que não tem a paz. Eu sou de ser um jovem. Eu sou de ser um jovem, que não tem a paz. Eu sou de ser um jovem, que não tem a paz. Eu sou de ser um jovem, que não tem a paz. Eu sou de ser um jovem, que não tem a paz. Eu sou de ser um jovem, que não tem a paz. Eu sou de ser um jovem, que não tem a paz. Eu sou de ser um jovem, que não tem a paz. Eu sou de ser um jovem, que não tem a paz. Eu sou de ser um jovem. Eu sou de ser um jovem. Amém. Amém. Amém.